Muitos de nós gostamos de Avatar e como as dobras funcionam. Fogo, ar, água, terra, além disso, cada uma possui sub-dobras, mas hoje vamos falar de uma que até então não existe, a dobra de madeira, e ela seria uma possibilidade. Pode apostar que sim, com a invenção da dobra de metal por Toph Benfong, o uso mais menstruo da geração de eletricidade da Cidade República, voo, a dobra de vidro de Kiyoshi e a dobra de lava voltando à moda, a dobra de madeira pode ser a próxima dobra a ser revelada. Mas como exatamente funcionaria? Nesse vídeo eu vou examinar a dobra de madeira através da dobra de água e terra, vou falar sobre técnicas de combate com a dobra de madeira e usos comuns. Bom, embora a dobra de madeira ainda não tenha sido confirmada oficialmente, um pouco de criatividade não faz mal a ninguém. Antes de começar, não se esqueça de depositar seu like aqui embaixo e compartilhar o vídeo para aquele seu amigo que curte Avatar. Se não for inscrito, se inscreva para batermos a meta de 8 mil inscritos e por fim, digite um comentário dizendo o que achou da dobra de madeira. Primeiro, como funcionaria a dobra de madeira? A dobra de madeira poderia operar de formas inovadoras e dinâmicas, aproveitando as propriedades naturais das árvores. Em termos funcionais, a dobra de madeira se basearia em duas habilidades principais que poderiam ser utilizadas por diferentes tipos de dobradores. Primeiramente, os dobradores de água poderiam manipular a madeira através do controle do conteúdo aquoso presente nas árvores. A água é um componente crucial na estrutura das árvores, assim como a dobra de sangue permite controlar os fluidos corporais. Um dominador de água poderia utilizar essa habilidade para moldar a madeira em diversas formas. Isso se traduziria em uma manipulação refinada da madeira, permitindo ao dobrador criar objetos complexos, desde armas até estruturas. A habilidade de moldar a madeira dessa maneira também incluiria a capacidade de endurecer ou amolecer a madeira, dependendo da quantidade de água controlada. Por outro lado, os dobradores de terra também teriam a capacidade de influenciar a madeira, inserindo pequenas partículas de terra na estrutura das árvores. Essa técnica também seria semelhante à dobra de metal, onde os dobradores manipulam pequenas partículas de terra dentro do metal. A combinação dessas duas habilidades permitiria uma manipulação extremamente versátil da madeira. Os dobradores poderiam usar madeira para criar armas afiadas, ferramentas especializadas ou até mesmo construtos intrigados e resistentes. Essas capacidades aplicariam significativamente o repertório de habilidades dos dobradores, tornando a dobra de madeira uma ferramenta poderosa e adaptável. A habilidade de moldar e manipular a madeira em várias formas proporcionaria uma ampla gama de aplicações, desde combate até engenharia e a criação de ambientes sustentáveis, enriquecendo o universo de abatá com novas possibilidades e dinâmicas. Agora, por que deveria existir a dobra de madeira? A dobra de madeira, com sua diversidade ou complexidade, oferece uma variedade de habilidades únicas que combinam aspectos da dobra de água e de terra, expandindo o leque de poderes disponíveis e permitindo histórias mais complexas, como por exemplo, um dominador de água descobrindo essa técnica após um momento de crise. Além disso, os dobradores de madeira poderiam aplicar suas habilidades em engenharia e em construção, criando estruturas complexas e adaptáveis à necessidade de uma nação ou equipe. A interação dos dobradores de madeira com a natureza fortaleceria sua conexão com o meio ambiente, explorando questões de harmonia e respeito com os círculos naturais. Além disso, a dobra de madeira poderia ter uma forte ligação com as tradições culturais e espirituais. A introdução da dobra de madeira também traria novos desafios e conflitos interessantes, permitindo que antagonistas manipulem árvores para criar obstáculos e amadilhas para os protagonistas. Além disso, dobradores de madeira poderiam desenvolver personagens com histórias ricas e complexas, baseadas em sua conexão com a natureza. Em situações de combate ou crise, os dobradores de madeira poderiam encontrar soluções inovadoras e criativas para problemas, como criar defesas improvisadas ou manipular ambientes de formas únicas. A introdução da dobra de madeira também poderia levar à exploração de novas regiões e culturas do mundo de Avatar, expandindo o universo e introduzindo novas tradições relacionadas a essa forma de dobra. Bom, por que eu acho que a dobra de madeira vai ser a próxima subdobra? A dobra de madeira se destaca como a próxima subdobra mais lógica e intrigante dentro do universo de Avatar por várias razões. Em primeiro lugar, a série sempre foi inovadora ao expandir seus conceitos de dobras existentes. A incorporação de uma nova habilidade com a dobra de madeira seria um exemplo perfeito dessa evolução. A madeira, sendo um produto da Terra, se encaixaria de forma orgânica no contexto das dobras, e sua introdução poderia proporcionar novas habilidades criativas e emocionantes para os dobradores. A dobra de madeira também poderia servir como meio de explorar a relação entre a Terra e os elementos naturais. Isso não apenas enriqueceria a narrativa do universo de Avatar, mas também ofereceria novas formas de interação e conflito, refletindo a capacidade dos dobradores de moldar a natureza de maneiras sutis e variadas. Por fim, a dobra de madeira oferece uma alternativa muito mais plausível e intrigada do que algumas teorias mais extravagantes que circulam entre os fãs, como a dobra de gravidade. A introdução de uma nova dobra, com base em um elemento tão tangível e interconectado com as dobras existentes, garantiria que a expansão do universo de Avatar permanecesse fiel às suas raízes e a lógica interna estabelecida, mantendo a série coesa e autêntica, enquanto ainda a torna mais rica e diversificada. Bom, ao meu ver, a dobra de madeira é uma das possibilidades mais coerentes dentro do universo de Avatar, e que poderia entrar facilmente dentro dos conceitos de dobra. Mas e aí, o que vocês acharam do vídeo? Se curtiram, deposita seu like aí embaixo, e se tiver algum adendo ou queira comentar sobre a dobra de madeira ou das dobras em si, deixa nos comentários que eu vou ler e talvez responder. Tudo dito, não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e até a próxima!